Uma cidade fantasma. Era o último bastião rebelde na zona leste de Guta. Duma foi tomada pelo exército sírio este sábado. Depois de mais de um mês de uma intensa ofensiva do regime que provocou a morte de 1.600 civis, cumpre sua cor de paz evacuar centenas de pessoas que estavam encurraladas na cidade. Num comunicado, o exército sírio fala de uma limpeza de terrorismo. Dizem ter encontrado bombas pelas ruas, fábricas de armas e munições pertencentes aos rebeldes. No mês passado, Guta Oriental, região de Damasco, viu 43 mil rebeldes e famílias de malas às costas com destino ao noroeste do país. Só faltava Duma para que a capital ficasse, segundo o exército sírio, em segurança. Dizem adeus à cidade que conheceram e seguem para Jarabul, no norte da Síria. Terima Carm semblórias de malas às costas. E aí E aí Andar Andar E aí